Outubro de 2007 Foi numa festa de gato Doro, Vica, Pede e Milton Não teve bom resultado Eles correram juruti Mas os prano deram errato Seu reino é o dono da vaca No alto do imbuzeiro Cavalo pra pegar ela Tem que ter os pés ligeiro E quando é solta do curral Não espera por vaqueiro No dia da festa de manhã Doro vem da vaca chegar Foi o mais interessado Começou a chatear Se eu tirasse o seu bilhete Hoje eu ia lhe pegar Mas só porque eles queriam Dar uma carreira nela Ou por sorte ou por azar Aumentou mais a novela Botar a mão na mochila E tirar o bilhete dela Doro disse Doro, se fica pretinho Nói vai fazer uma troca Pode me dar seu cavalo Corra no diluí joca Pra nói ver se curuti É vaca ligeiro ou coca Mandar abrir a corteira Mandar abrir a corteira Sair o correndo atrás Os quatro se combinando Jurute nós pega e traz Mas só trouxerá a história Pra contar e nada mais Na troca dos animais Não sei o que aconteceu Jurute dentro do mato Logo desapareceu Queriam pegar a vaca Infelizmente não deu Eu vim lá do imbuzeiro E não sou de brincadeira Tentar e não conseguiu Me amarrar da primeira E a vontade que eles tinham Ficou pra outra carreira Falaram o que me pegava Eu fingi que tava morra Eles conversaram muito Mas a carreira foi pouca Eu fui embora e vocês Ficou pra outra carreira Outubro de 2007 Foi numa festa de gato Doro, vica, pedi e milto Não teve bom resultado Eles correram Jurute, mas os prano dela é rato Seu reino é o dono da vaca No alto do imbuzeiro Cavalo pra pegar ela Tem que ter os pés ligeiro E quando é solta do curral Não espera por vaqueiro No dia da festa de manhã Doro vem da vaca chegar Foi o mais interessante Foi o mais interessado Começou a chatear Se eu tirasse o seu bilhete Hoje eu ia lhe pegar Mas só porque eles queria Dar uma carreira nela Ou por sorte ou por azar Aumentou mais a novela Botaram a mão na mochila E tirar o bilhete E tirar o bilhete dela Doro disse Fica pretinho Nós vai fazer uma troca Pode me dar seu cavalo Corra no diluí joca Pra nós ver se juruti É vaca ligeira ou joca Mandaram abrir a porteira Sair o correndo atrás Os quatro se combinando Juruti nós pega e traz Mas só trouxe a história Pra contar e nada mais Na troca dos animais Não sei o que acontece